E aí galerinha, estamos de volta para o episódio 34 da série Estamos com 1870 em busca dos 1900 E vamos que vamos, de cor 3, arabão, jogando de polis contra mayans, chanaína Polis? É a primeira vez que vou jogar com essa save, inclusive Acabo de me deparar com isso É a primeira vez, deixa eu ver se está gravando A gente vai ter que dar uma olhada para ver o que a gente tem aí Porque eu nunca parei para olhar direito Estamos jogando contra minas, que não é fácil Village regenerei, 5 HP... Tá, então eles recuperam a vida Isso não importa muito Não importa muito não O que mais? Full work replaces mill Então você tem um mill diferente, acho que eu já vi um mill bonitão Mas será que o recurso pega melhor? Qual será que é a vantagem disso aí? Eis a questão O que mais? Stone miners generate gold in addiction to stone Caraca Então a gente pega stone e pega ouro ao mesmo tempo? Ô louco Aí é meio doido, né? É verdade, acho que eu joguei contra um cara que estava de polis E aí ele veio man-at-arms com torres, se eu não me engano Interessante E olha que a pedra está bem bonitinha ali atrás, né? Eu não achei meu ouro ainda Fala nisso O que mais? Será que ela é uma civilização de... Fala aqui... Cavalry Civilization Ok Vamos confiar na call Vamos pegar a stone O que a gente vai fazer aqui? Acho que vamos tentar usar esse bônus aí, né? Não sei como exatamente ainda Vamos procurar meu ouro e tentar lurar um deer Mandar agora para o vôr Botei 4 aqui na madeira Bom, a gente pode sempre também... Como será que gera... Eu preciso ler melhor, eu quero entender como é essa geração de ouro aí Ai meu Deus, casa, casa, casa Vou levar 2 views até para não ficar house Tá, duramos 1 Eu não sei ainda o que eu vou fazer, esse é o problema Esse é um problema importante, né? Que eu tenho que resolver Cara, tem aqui o meu diferente, velho É esse aqui? Sei lá, vamos fazer, né? Eu nem vi se era sandwood Nem reparei É... cadê? 125, velho Vixi Aí moeou meu... Minha ideia de drushing Ok Ok, vamos botar 4 lá Vamos procurar o inimigo agora Lembrando que ele é maias, né? Maias é sempre bem perigoso Eita Ok Deu tempo de pegar E agora E agora vamos... Vamos procurar o inimigo, ver o que ele vai fazer Ainda não sei se eu vou Usar esse bônus de estônia aí Não está claro ainda para mim Ou se eu deixo isso para algum outro momento Vamos ver Ele está fazendo uns murinhos aqui Não sei se é a TC que está perto Vou mandar para aquele lá Talvez eu... Vou começar com o scout mesmo Hum... Não, eu vou fazer manetarmes Vamos fazer um manetarmes Vamos mandar dois ali para o Stoney Vamos ver como funciona essa geração de... De ouro, né? Beleza Ele já está se falando inteiro, hein? Já está se falando inteiro Está com informação boa do meu mapa Vai ver eu pegando esse Tony Preciso fazer inclusive o Barracks Olha, está gerando ouro lá, velho Que bagulho estranho, né? Bom, ok Ele realmente está indo um manetarmes Provavelmente com archers em sequência O mapa dele é muito bom, hein? Muito bom mesmo Vou mandar aqui agora mais dois para essa madeira de cá Eu preciso tomar cuidado que o Barracks dele ficou pronto muito antes, né? Vou alar esse lado Estou pegando Stoney Quem sabe eu faço uma torre aqui na wood dele atrás em algum momento Quem sabe eu faço uma torre aqui na wood dele em algum momento Tem uma chance dele virar Archer direto, né? E eu estou fazendo aqui... Manetarmes Tá, mas será que eu vou ter o suficiente para ficar fazendo... Não sei, acho que não muito, não Não sei se foi uma boa ideia que eu fiz aqui, não Tudo bem, estamos aprendendo, né? Deixa eu terminar esse wall aqui rápido Fazer o Manetarmes Matar esse Eagle Já é uma... De certa forma, uma vantagem aqui E vamos pegar aqui esse ouro, né? Não dá para ficar sem ouro, não Só ver se ele não está vindo agora nesse momento para me atacar Existe um mundo em que ele está indo FC direto também, né? Esse mundo existe Já está meio tarde para ele... Fazer o up da wood E vamos tentar atacá-lo Levar uns vezes para fazer torre atrás... Atrás da wood dele Já vamos mandar Screamforge É, eu acho que ele está indo FC mesmo Mandar Archer para eu lancer ali Começar a fazer farm Vamos tentar encher o saco dele Devia ter mandado as views um pouco antes, eu sinto Vamos escoltar um pouco melhor o mapa dele Vamos tentar atacar desse lado aqui 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 Não tenho muito view na wood, né? Então esse é um problema De certa forma Vamos já entrar aqui o mais rápido possível Eu preciso de um BS também, né? Isso é importante Oi Scream, vamos atacar aqui o Archer Não consegue atacar o Archer? Estamos quase abrindo aqui, hein? Mas ele está up já uma hora dessa, né? Esse aqui é o perigo Oi, 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 oi Matamos um view pelo menos Opa, entramos Agora a gente faz o up do Flatching Vai, 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 morre Beleza Agora está na hora de fazer mais farm Vamos entrar aqui, né? Opa Ele está refazendo ali Nossa, o map dele é bom, né? O mapa dele é bom Já estou com o Flatching Ficou muito na wood agora Estamos dando um bom damage nele, né? O problema é esse daí, olha Ele já está cast Então, as vezes eu vou fazer até um marketing aqui para... A gente tentar upar um pouco mais rápido, né? Vou fazer uma casinha ali O bom é que ele não está pegando muita madeira, né? No momento Está meio atrapalhado Está meio atrapalhado o echo dele ali Ele tem Flatching, mas não tem Crossbowman ainda Vamos fazer uma torre ali Vamos fazer uma torre ali um pouco mais para trás Vamos ver se ele saiu com o view ali daquele lado, né? Vamos fazer uma torre ali um pouco mais para trás Vamos fazer uma torre ali Vamos fazer uma torre ali para atrapalhar ele Opa O que você está fazendo aí, hein? Ai, aqui eu me ferrei Nossa, ele não matou meus views? Bom, agora ele vai matar E agora ele está com Cross, hein? Esse é um cuidado que eu tenho que ter aqui Já vou cancelar essa torre E vamos clicar agora, né? Comprar aqui um pouco as coisas Vamos comprar mais uma Esse view vem para o ouro Beleza Clicamos Clicamos, clicamos Muito que bem Meu ouro até que de certa forma está protegido, né? Só que talvez eu tenha que colocar alguma torre em algum lugar Só não decidi aonde ainda Quanto mais tempo eu conseguir Enrolar o army dele, melhor aqui Mas agora não dá para enrolar muito não Ele já está com um número grande Então tá Vamos já fazer aqui Uma Archery Eu preciso de mais views no ouro, né? Obviamente Com bastante na UD Eu sinto que esse é um ponto um pouco fraco, né? Nossa Nossa! Esqueci meu army Eu acho que vou ter que forçar um pouquinho Scream, viu? Não queria, mas vou ter que forçar um pouquinho Scream A gente vai ter que fazer um Market A gente vai ter que fazer um Market Agora eu vou upar um Scream chegando na Caster Eu vou ter que fazer isso também Tá, a gente cancela ali Faz uma casa daquele lado Faz uma casa daquele lado Faz um up aqui também E para finalizar vamos fazer um... É, a Micro está boa aqui, né? Ele não tem o... Brutal King Arror Então isso me ajuda bastante Deu para ir bem na parte Beleza, agora a gente volta a fazer uns Arcs também A gente tem Screams Já estamos falando aí no Balistic E vamos fazer uma TC Fazer um Horscaller agora Para a gente começar a fazer mais farm Vamos botar o meu Scout aqui em AutoScout Explorar o mapa Pode ser que ele venha nesse ponto aqui, né? Se ele vier ali ele perde todo o Army também De certa forma é um risco para ele Se ele vier ali ele perde todo o Army também Se ele vier ali ele perde todo o Army também De certa forma é um risco para ele Ele também deve ter agora E ele tem uma Siege Talvez seja interessante eu atacar esse ponto aqui então Vou terminar essa casa aqui Eu quero fazer o Up da Ult Pronto, agora eu estou satisfeito E muito possivelmente uma TC aqui também Nesse ouro com Stone Vamos? Saco, hein? O jogo está bom, galera O jogo está bom, equilibrado Beleza, matei mais um, viu? Vou fazer também uma Siege agora Vou fazer também uma Siege agora Tá, acho que está bom já Tá, estamos com três TC's Agora é hora de fazer mais farm, né? Muito pouco farm ainda Fugir com o Army Fugir com o Army Posso até fazer um castelo, né? Agora que eu estou vendo Vamos tirar esse Army Tentar pegar o controle desse rio Tentar pegar o controle desse rio Posso botar um castelo em cima desse rio, inclusive Mas eu preciso me assegurar que eu vou ter Army para isso, né? Vamos lá Preciso de mais... Mais Mangão Noel, né? Um só é muito arriscado O que será que é essa unidade de castelo, hein? Estou curioso Estou vendo se ele está, de repente, expandindo para cá Opa! Ele veio me atacar aqui Ligou três views Aqui é meio arriscado eu sair também, né? Melhor de repente Me segurar só com o Mangão Noel Aqui mesmo Já vou mandar uns views para cá Para não ficar muito tempo parado E eu tento me segurar ali com... Na verdade eu vou até atacar aqui, hein? O Zill Barrel, vou contra-atacar ele Já que ele está com a arma no ataque Vamos atacar ele de volta Já botamos um medinho nele ali, olha Opa! Opa! Um bom momento para tentar atacar aquilo ali agora Opa! O cara tá caindo a view, hein? Nossa! O contra-ataque foi no momento excelente. Vamos fazer essa unidade de castelo? Eu não sei o que é. Se é uma infantaria? Se é um Archer? Que isso? Conseguimos livrar ela aqui. Fazendo mais TCs. Vamos fazer mais Farming. Não sei se é muito bom, não. Não gostei. Parece um Halby, né? Estranho. Vou botar mais no ouro. Vamos voltar esse Arming. Aqui tá livre. Aqui é um lugar importante pra gente rolar com Stone pra não receber mais ataque ali. Ainda mais que eu acabei de achar um outro ouro ali, né? Bom, fala que é uma Civ de Cavalo. Espero que tenha Paladin então, né? Que acho que é o que eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui um Mil. Mais um Lumber Camp ali. Eu acho que a minha economia deve estar superior à dele, né? Imagino que sim. Vamos ver se a gente tem Paladin. Mano... Ah, tem Winger de Russar. Então é isso que a gente vai fazer, galerinha. Vamos fazer Farming sem parar aqui, velho. Já vou clicar. Pronto. Clicar, fazer o... O Up do Farm ali, importante. Comprar já um pouco de Wood pra fazer mais... Mais Stables. Opa! Olha ele ali. Vamos terminar de Wallach aqui, né? Quero fazer também o Handkart. Então Patrol. Vamos usar esse Arming aqui e atacar esse ponto dele. Já não tem mais muita utilidade esse meu Arming mesmo. E vamos fazer um monte de Stables agora. Daqui a pouco eu vou pegar a Relíquia também, hein? Tô com o mapa bem controlado, né? De certa forma tá bem controlado. Daqui a pouco vou fazer um Castelo nesse ponto. De repente outro Castelo aqui também. Pra segurar os 3 pontos da minha base, né? Tô já fazendo os Ups de Russar. Vou comprar. Eu não preciso de ouro agora, não. Ah, os Knights... Ah, olha! Os Knights são mais baratos também. Interessante. Tá, agora a gente pode fazer mais farm, né? Isso é verdade. Um, dois, três... Beleza, aqui tá o alado, né? Fazer umas casas. Levar essa Mangonel daquele lado ali. Ele tá deixando... Ele meio que parou de me atacar, né? Então... Enquanto isso eu vou arrumando a minha economia, deixando mais forte. E agora a gente upa pro Winged Russar. Será que é o Russar mais forte do jogo? Esse daí? Depois me respondam aí, fiquei curioso. Talvez sim, né? Winged Russar? O que é esse daqui? Light... Opa! Light Cavalier deus! Nossa! Quero fazer! Nossa! Aí eu gostei, hein? Só que ainda tô com pouco farm, galera. Minha Ud não tá muito legal também, né? Vamos ser sinceros. Opa! Ele virou Imp também, hein? Olha lá! Eles são bonitos, hein? 100 de vida! Vamos fazer mais um castelo aqui. Um ponto super importante. E daqui a pouco a gente já começa a fazer Trab pra renovar esse castelo aqui. Já tô com Conscription. Conscription é muito importante pra... Logo no começo da Imp. Nunca se esqueçam disso. Um Up muito importante. Mas reparei que a gente não tem a última defesa, hein? Nossa! Civil ruim! Oh! Esqueci de fazer o Monastério. Olha! Acabei de lembrar. Então vamos fazer o Monastério? Vamos já levar pra cima dele ali? Vamos ver o poder de... Poder desses carinhas aí. Se é bom mesmo ou não. Vixe! Ele já tá com o Halb. Ele tava esperando aqui. Vamos voltar aqui. Vamos ver. Forte, hein? Parece ser forte. Vamos ver mais casas ali. Parece ser bem forte. Agora a gente começa a fazer Trab, né? Ah, não! Começando a jogar com o Hussar aqui. O Winged Hussar. Qual que é a diferença aqui? Acho que é 10 de HP a mais, né? Se não me engano é 90. O Hussar normal, padrão. Então a gente tem um Hussar com 10 de HP a mais. É... Cara, vamos dar uma olhada na Civ? Fiquei curioso. Vamos lá. Se tem esse Obucho que é uma Infantaria. Tem o Winged Hussar. Os Knights custam 60% a menos de gold. Isso daqui é forte, né? Isso daqui é forte também, vai. 60% é muita coisa. E parece ser bem forte. Ah, eles tem mais um de ataque contra a Archer, cara. É... É similar ao do Persians. Deixa eu só lembrar o do Persians aqui, né? Do Persians você tem mais dois de ataque contra a Archer. Do Kina, né? E aqui o grande bônus, então, tá no Hussar mesmo, em Polis, né? O grande bônus é esse mais um de ataque contra a Archer, só que em Hussar. E além disso você tem esse Deus Trample damage. Interessante, né? E ainda, possivelmente, se não estou enganado, mais 10 de HP. Você não tem a última defesa, né? Então, ao mesmo tempo, ele tem mais ataque, tem um pouquinho mais de HP, mas não tem a última defesa, que é importante, né? Mas parece ser forte, parece ser forte. É... Sobre o jogo, esquisito, né? Eu acho que eu consegui dar bastante dano ali na Feudon nele. Ele não precisava ter tomado tanto dano, eu achei. Ele podia ter evitado a minha entrada ali, ele estaria mais forte. A torre aqui foi boa até, atrapalhei ele um pouco. Quase eu terminei uma segunda torre, que ia atrapalhar bastante ele também. É... Depois na cast eu peguei Skirm pra garantir que ele não ia fazer grandes coisas com Archer e não fez mesmo. Veio aqui e matou 3 views, acho que foi o máximo que ele matou, mas de resto minha economia ficou bem tocada. Aí esse castelo aqui eu consegui tomar um pouco do controle do mapa, mas aí depois disso, na hora que eu vim pro contra-ataque aqui, que foi um movimento interessante, né? Ao invés de voltar o meu army pra matar aquilo ali, eu fiz duas mangonais pra segurar e fui pro ataque aqui e peguei justamente o momento que ele tava fazendo o castelo. Aí atrapalhou demais ele, né? E aí agora minha economia tá muito superior, né? Porque pode ver que ele tem poucos farms. A eco tá toda travadinha, eu já tô com 4 TC, 115 views. Vamos até dar uma olhada aqui nas estatísticas. Ganhei 22 pontos, hein? O rating do rapaz aqui é... Olha só, 1996. Sosoku Clan é um BR. Opa! Salve aí pra quem assistiu e conhece aí o Xanaína. Manda um salve pro Xanaína. É... 2K o Xanaína. 2K, 2 mil jogos. Rank 300 do mundo. Joga bem, rapaz. E aqui, mas em recursos, ó. A gente realmente tá muito à frente em termos de recursos, né? Aqui já tava over mesmo. É... 40 views na frente. Então a vantagem é muito grande. E é isso. Com isso chegamos em 1892. É... Falta um jogo aí pra gente alcançar os 1900. Da hora. Muito bom. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Primeira vez jogando com... Com Polis, né? Essa Civ nova. Não conhecia nada. Confesso que... É... Não tenho visto o pessoal jogar aí stream e tal. Então realmente tava por fora dessa Civ. Foi interessante jogar com ela. Civ nova. Falta ainda a outra, né? Que acho que é... Nem sei. Bohemian? Sei lá o nome da Civ. Enfim. É isso, galera. Um abraço e até mais.